Olá amigos do YouTube, hoje eu estou aqui para mostrar o adubo usado em hortaliças pode ser em flores também, que é o estrume do boi que popularmente é chamado cocô do boi aqui vocês podem ver que ele ainda está verde está molhado ainda, aqui está fresco porém, ele deixar dar o sol ele vai secar então por isso que eu estou até pegando com um pedaço de pau agora aqui ele já está seco olha aqui os pedaços então quando já estiver seco, nós podemos pôr dentro de um saco e bater aí agora ele seco, já posso pegar nas mãos colocar na nossa horta para estercar bem a terra nossas hortaliças vão ficar muito bonitas nossas plantas podem ser postas em jardim também é um tipo de adubo, esse aqui bem seco que pode ser comprado a gente pode encomendar em floricultura fazendas casa de ração então aqui está só o adubo o estrume do boi o popular cocô de boi então fica mais essa dica para quem ainda não conheceu quem não conheceu ainda do que quer o estrume o cocô do boi o o o o